Salve, salve, YouTube! Eu sou o Mamute Live e, galera, já clica no like aí, like, 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 like. Eu sei que vocês viram o vídeo e é real, velho, é real. E eu não sei por quanto tempo essa mamata vai durar, mas é real, bicho. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como ganhar dinheiro de uma maneira fácil. E aí você pode pegar esse dinheiro, jogar pro seu banco e comprar V-Bucks, que é o que a gente quer. A gente quer V-Bucks e de graça, tá? Vai ser de graça porque o dinheiro você vai estar pegando ali de graça também. Muito fácil. Vocês já devem ter ouvido falar que nesses dias aí o pessoal tá falando muito de aplicativos que você assiste vídeo e ganha dinheiro. E eu tava na live ontem e falei, gente, isso não funciona, isso não vai dar certo, não funciona. O pessoal do chat ficou falando pra mim, não, Mamute, funciona, funciona, testa aí. E eu testei ontem ao vivo na live durante uma hora e eu não tô de sacanagem. Se não estivesse funcionando, eu não trazia aqui pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês o que a gente arrecadou em uma hora aqui, ó. Ó, se liga. Olha isso aqui, uma hora. R$270,00, tá? Para tudo. Para. Parou. Parou, tá? Vai nesse vídeo aqui agora. Roda pra baixo. Pausa o vídeo. Vai aqui nesse comentário aqui, ó. E baixa o TikTok a partir desse link, tá? Você tem que baixar nesse link aqui, ó. Que tá nos comentários, tá? Que esse link aqui que vai monetizar pra você, tá? Então vai nos meus comentários e baixa aqui, ó. CVM.tiktok.com E esse link aqui, ó. ZM, EB1, EI, blá, 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 blá. Clica aqui e baixa o TikTok a partir daqui, tá? O que vai acontecer? Assim que você baixar o TikTok a partir desse link, você já vai entrar no TikTok com R$6,00 de saldo. R$6,50 pra ser mais preciso, tá? Você vai entrar com R$6,50 e conforme você for assistindo vídeos, você... Aqui, deixa eu botar a tabelinha aqui pra vocês verem, ó. Conforme você vai assistindo vídeo, espero que o celular não cague, ó. Ó, 3 minutos de vídeo você ganha R$600,00. 10 minutos R$16,00. E qual que é o outro aqui? Com 20 minutos de vídeo você ganha R$3,600. R$3,600 já dá R$3,50. Ou seja, você consegue pegar tipo R$3,60 a cada 20 minutos de vídeo, tá? Fora os R$6,00 que você já vai ganhar porque você baixou pelo meu link. Então, mano, em 20 minutos você já tem ali R$10,00, tá ligado? Passou aí uma hora, você já farmou R$20,00, R$20 e pouco. Já dá pra comprar aqui, ó, R$1.000, tá ligado? Ontem na live teve um moleque que a gente começou a testar. A gente começou a testar todo mundo junto ali da live. O moleque farmou R$17,00 em alguns minutos. Eu não sei como é que ele fez, eu não sei que jeito que ele fez. Ele farmou R$17,00 em poucos minutos, tá? Eu vou falar a verdade pra vocês. Vocês não vão entrar e não vão fazer R$270,00 em minutos, tá? Por que eu fiz tão rápido? Porque eu tava na live, eu falei pra várias pessoas baixarem e eu ganhei bônus daquelas pessoas, né? Eu tinha, sei lá, 200 pessoas na live. O pessoal baixou e eu monetizei muito mais rápido do que você aí sozinho, tá? Mas se você entrar no link aqui que eu falei, no meu link, esse link aqui é seguro, tá? É o link, é o meu convite pra vocês, tá? Esse aqui é o meu link de convite pra vocês. E todo mundo que baixar o TikTok a partir do meu convite vai ganhar R$6,50, tá? E por que eu tô falando isso pra vocês? Gente, eu sei a realidade do Brasil, eu sei a realidade do brasileiro. É difícil você gastar R$25,00 em V-Bucks, R$60,00 ou R$90,00. Mas se você ficar no seu TikTok aí, só assistindo o vídeo, tira o som, mano. Fica assistindo o vídeo aí no seu TikTok, você vai farmar dinheiro. Não sei por quanto tempo essa promoção do TikTok vai funcionar, mas está funcionando agora. Hoje, no sábado, se você baixar, você vai conseguir. Fica assistindo o vídeo que você vai monetizar, tá? Depois que você pegar esse dinheiro, olha aqui, ó. Deixa eu... Tá, a câmera tá aí? Tá, ó. A pessoa vai focar, ó. Você pode retirar por Pix ou por Banco, tá? Eu vou tentar... Eu não vou retirar agora, mas vou mostrar pra vocês, ó. Vou marcar aqui Sacar, tá? Só pra você ver que realmente funciona, tá? Vai ter aqui, ó. Adicionar o novo método, tá? Adicionar o novo método de saque. Beleza. Transferência bancária. E aqui, ó. Nome do banco, ó. Todos os bancos do Brasil, tá? Você vai vir aqui, vai escolher seu banco. Vai botar sua conta corrente, seu CPF, seus dados. E vai mandar o TikTok depositar na sua conta. É isso, tá? Ah, Mamute, eu sou menor de idade e não tenho conta. Cara, pede pro seu pai, pede pra sua mãe. Fala real pra eles. Pai, olha só, tem um aplicativo. Quanto mais eu assisto o vídeo, mais dinheiro eu ganho. Pô, eu ganhei 100 reais hoje. Posso depositar na sua conta? Cara, não tem por que eles falarem pra você. Não, não pode. Tá ligado? Então, bicho. Quer comprar V-Bucks? Não é exatamente V-Bucks de graça. Mas é dinheiro de graça que você pode pegar e depois comprar seus V-Bucks com esse dinheiro, tá? Tô falando isso pra vocês porque realmente a gente testou durante uma hora na live e deu certo pra mim. Deu certo pra outras pessoas que estavam lá e pode dar certo pra você, tá? É só baixar o TikTok a partir do meu link. É importantíssimo que você entre para esse vídeo. Vai na seção de comentários aqui e entra a partir desse link. Se você não entrar a partir desse link, você não vai conseguir a grana, fechou? Outra coisa importante, já que você vai estar no TikTok, aqui ó, Mamute Live, segue meu TikTok aqui ó, 23.2 mil seguidores, tá? Arroba Mamute Live, tudo junto. Eu tenho postado a loja diariamente no meu TikTok, tá? Tá dando bastante view. Tem vídeo aqui que deu mais de 250 mil views, eu nem lembro qual que foi, cara. Aqui ó, do Travis Scott, tá ligado? Vídeo de teoria, Travis Scott. É, o vídeo de ontem do Miausculo animado, 36 mil views. Então, segue meu TikTok, entra pelo meu link aí e começa a farmar dinheiro, mano. Aproveita que essa promoção, essa quantidade de dinheiro absurdo, eles não vão poder arcar com essa quantidade de dinheiro absurdo por muito tempo. Então, aproveita enquanto dá, tá bom? É, vocês não viram nada porque minha câmera tava na frente, né? Eu sou uma anta. Aqui ó, perdão ó. O meu TikTok tá aqui ó, arroba Mamute Live, tá? É esse aqui ó, Mamute Azulzinho, Mamute Live, 23.2 mil seguidores, tá? Vídeo de Travis Scott aqui ó, tá? A loja aqui ó, Miausculo e tal. É, já que você vai tá no TikTok, segue o meu TikTok, tá bom? Arroba Mamute Live. Se quiser segue meu Instagram também, o que que custa? Arroba Mamute Live no Instagram também, tá? Mas o Instagram não tá dando dinheiro, é só porque eu quero ficar famoso mesmo. Demorou? É isso gente, farma, aproveita, depois me fala aí, cola nas lives na Twitch, hein? Hoje sábado, 21 horas, estarei online na Twitch, tá? Aqui ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau.